Foi deflagrada nessa terça-feira uma operação de combate ao armazenamento Presta atenção nisso aqui, ó Armazenamento e disponibilização de imagens de abuso sexual Infanto-juvenil na internet É, a ação da Polícia Federal recebeu o nome de Sinergia Central Ah, o Miguel Brás tem informação sobre essa operação Miguel, Miguel, quando fala assim, a operação pra combater imagens de abuso sexual na internet Lá vem o Leste de Minas aparecer nesse trem também, né Miguel? Bom dia pra você Ei Nico, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham no Balanço Geral desta terça-feira E seja bem-vindo de volta ao Balanço, viu? Pois bem, acerca desta operação, o mandado foi expedido pela Justiça Federal de Governador Valadares Porém, a ação foi na cidade de Central de Minas Portanto, um homem foi preso nesta operação da Polícia Federal De acordo com as investigações, o investigado armazenava e compartilhava imagens contendo cenas de abuso sexual infantil Os materiais também, conforme as apurações, eram divulgados nas redes sociais e, lógico, atribuídos ao homem Durante o cumprimento do mandado, os agentes federais apreenderam celular, notebook e outros dispositivos que arquivavam os materiais Se o homem for condenado, ele vai responder por guardar e disponibilizar os conteúdos de abusos sexuais infantil juvenil E também pode pegar uma pena de 10 anos de prisão Portanto, os trabalhos continuam e esta operação, mais uma vez reforçando Foi realizada na cidade de Central de Minas, na manhã desta terça-feira Nico Obrigado, viu Miguel, pela informação Estamos aí de volta, firme e forte A gente lamento, né Miguel, porque a pessoa está lá no interior A gente tem uma vivência boa com a turma do interior A gente gosta das roças, das cidades pequenas O sujeito está lá, Miguel, achando que ele pode entrar num mundo chamado internet É, não, essa aqui é uma terra sem lei É, vai achando Vai achando que é uma terra sem lei Aqui ninguém me acha Por quê? Eu estou no leste de Minas, num cantinho Que não acha, rapaz? Que não acha? Seu computador Seu celular O IP Tudo aí está sendo transmitido Está sendo transmitido Do jeito que todo mundo acompanha a gente Sabia, Miguel, que lá no estrangeiro As autoridades, tudo sabe o que você está falando aqui? As autoridades estrangeiras conhecem você Conhecem você Conhecem a mim Conhecem o Albuquerque Júnior O Albuquerque Júnior não aparece que não Mas eu falo o nome dele Então as autoridades internacionais sabem que ele existe Se der algum B.A. pro lado dele aí É o Albuquerque Júnior o nome dele Diretor aqui Todo mundo conhece a gente, Miguel Não é só aqui andando pela rua fora, não No mundo O que orbita no mundo É de conhecimento Alguém vai te pegar Se você estiver fazendo trem errado